A Alemanha apresentou bons resultados no combate à pandemia. Tem mais de 160 mil casos confirmados, mas apenas 6 mil mortes e mais de 120 mil pacientes curados. O governo mantém a cautela no relaxamento das medidas e estendeu o isolamento social até 10 de maio. Veja na reportagem da correspondente da Deutsche Welle, Cristiane Ramalho, nossa parceira na Alemanha. A Alemanha segue firme na sua decisão de manter a cautela na luta contra o coronavírus. A ordem por aqui é avançar passo a passo. Nessa quinta-feira, a primeira-ministra Angela Merkel voltou a se reunir virtualmente com os 16 governadores. Eles decidiram que os alemães poderão voltar em breve a visitar museus, exposições e zoológicos, levar as crianças ao parquinho e participar de serviços religiosos. Cada estado deve definir agora novas medidas de circulação e higiene para viabilizar essa reabertura. Já o isolamento social continua até pelo menos 10 de maio. E eventos esportivos e culturais de grande porte seguem vetados até o final de agosto. A decisão de reabrir todas as escolas e creches foi adiada. Essa semana, um estudo divulgado pelo Hospital Charité de Berlim mostrou que as crianças podem passar o vírus adiante, tanto quanto os adultos. A Alemanha começou a flexibilizar suas medidas para conter o vírus com a abertura de lojas menores e parte das escolas. Tudo de forma bem lenta e gradual. As autoridades seguem avaliando alternativas para brandar as regras, sem colocar as pessoas em risco. Esta semana, máscaras de proteção passaram a ser obrigatórias no transporte público e, eventualmente, também no comércio. Sabe-se que o impacto na economia será grande? Em abril, o desemprego teve um aumento de 13% em relação a março. O governo já sente a pressão para aumentar a ajuda aos setores mais impactados, como o turismo e a aviação. Mas o apoio às medidas ainda é grande, até porque elas vêm dando resultado. Nessa quinta, Angela Merkel, que viu a popularidade do seu partido crescer nos últimos dias, agradeceu o esforço de cada um e lembrou que, enquanto não houver vacina nem medicamento, é preciso continuar na luta para conter o vírus e evitar o colapso do sistema de saúde. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, em Berlim, para o Jornal da Cultura.